Então tá, tá começando mais uma edição do Dois Quadrinhos News que é o programinha mais informativo da internet brasileira Antes de começar, eu só quero dizer que sim, minha TV continua num banco e tá tudo bem Porque muita gente comentou em alguns vídeos atrás que, ah, olha só, vai cair essa TV Eu tô duas semanas invicto, sem rack e com a TV equilibrada num banquinho E eu tenho novidades sobre o apartamento Olha só o que eu comprei essa semana Sim, prioridades Antes de comprar um rack, é muito importante comprar uma moldura pra botar um desenho Sim, então já tem um desenho na parede e isso é muito legal É muito triste, tipo, tu poder olhar um desenho e se motivar Tipo, eu tô fazendo esse vídeo felizão porque eu tô vendo um Batman vestido de pirata Enfim, roda a vinheta, roda a vinheta Primeira notícia do dia Foi revelado o tal projeto secreto do brasileiro Rafael Grampá com o Frank Miller O quadrinho vai se chamar The Dark Knight Returns The Golden Child E essa HQ, ela é uma continuação do Cavedor das Trevas 3 Sim, aquele quadrinho que eu achei legal, mas muita gente odiou Na prática é um quadrinho divertido que se não tivesse nome de Cavedor das Trevas O pessoal ia achar divertido e pronto A HQ tem previsão de sair nos EUA em dezembro E ela vai se focar no filho super dotado do Superman com a Mulher Maravilha Eu gostei muito do desenho porque, primeiro, o traço do Rafael Grampá Ele é estranho e eu acho que essa é uma boa definição E lembra um pouco a Kira, tipo um bebê cabeçudo, um super dotado Se o Miller for pra uma vibe mais, sei lá, ficção científica Alguma coisa muito louca, vai ser divertido Se ele tentar ser sério, eu acho que vai ser mais do mesmo E ninguém quer mais do mesmo Aí, se tu não conhece o Rafael Grampá Ele é o autor do mesmo delivery Um quadrinho que saiu, enfim, no Brasil faz alguns bons anos E vai ser republicado pela Mino Depois ele fez pra Marvel algumas capas Ele fez uma que eu acho muito bonita dos X-Men Mas eu acho que o grande trabalho da carreira do Grampá É justamente esse projeto com o Frank Miller Próxima notícia, justiça determina a reabertura de exposição com charges Com críticas a Bolsonaro na Câmara de Porto Alegre Se tu não tá sabendo, tava rolando aqui, enfim, em Porto Alegre Uma exposição de chargistas chamada Independência em Risco E, basicamente, a presidente da Câmara Municipal, Mônica Leal, do PP Determinou que a exposição fosse fechada Segundo ela, independentemente de quem fosse retratado Não é concebível uma exposição que ofenda o presidente de uma nação No caso da exposição, ela tinha várias artes que criticavam o governo Bolsonaro E eram charges, assim, que vocês tão vendo aí na tela, né? Tinha, por exemplo, ele beijando os pés do Trump, né? Falando um pouco sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil No governo Bolsonaro A exposição, ela foi inaugurada no dia 2 desse mês E deveria durar até o dia 19 Só que ela foi fechada pela Mônica em menos de 24 horas A novidade da notícia é que o juiz da terceira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre Cristiano Villalba Flores Ele determinou a reabertura da exposição E, abre aspas Pelo princípio do pluralismo Decorrente da liberdade de expressão É assegurado o debate de ideias, concepções e ideologias distintas Que naturalmente existem e são salutares numa sociedade democrática E agora eu quero dizer o seguinte Eu ainda não fui na exposição porque, né? Não deu Agora, calma, tá? Mantenha calma, você aí que vai jogar alguma ofensa, um hate aí nos comentários Independentemente de qual fosse o governo Cara, é inconcebível Não interessa se tu é de esquerda ou de direita Tirar a liberdade de expressão de alguém É completamente errado E a gente tem que combater esse tipo de iniciativa O argumento da Mônica Leal Que é a vereadora, presidente da Câmara É absurdo Charges sempre foram na história uma forma de crítica aos governos, sabe? Então, como tu vai querer que agora Só porque é o Bolsonaro As charges têm que ser bonitinhas e elogiando ele sempre Isso não faz o menor sentido E tem um agravante nessa história As charges estavam num espaço que é público Como que tu vai desdemocratizar um espaço que é público, sabe? E querer que as ideias não sejam difundidas ali Não faz sentido Tá, agora vamos deixar o clima mais leve nesse programa Solicitações da DC Comics pra dezembro de 2019 Primeiro a gente tem a edição número 12 de Dooms of the Clock Acredite O Gary Frank, ele vai ter 3 meses pra desenhar esse GB Então acho que não vai atrasar O quadrinho deve sair realmente em dezembro É só uma pena que a DC perdeu o hype Toda a ideia do Jeff Jones, Rebirth, enfim Toda aquela conexão do universo DC com Watchmen Se perdeu ao longo do tempo A importância dessa minissérie já, tipo, não existe mais A boa notícia é que tá bom Isso que é legal Sendo que, uma pena que a Panini Ela deve publicar no Brasil a capa alternativa Que é essa que vocês estão vendo aqui na tela Que, nossa, parece que o Dr. Manhattan tem um chifre Eu achei muito esquisita Eu preferia mil vezes a capa original Que é, enfim, o símbolo do Superman e tal E segundo uma fonte De dentro da DC Comics, do site Bleeding Cool Se o quadrinho fosse publicado hoje Ele seria pelo selo Black Label Que é fora da cronologia Ou seja, eles estão meio que se incomodando com o Dooms of the Clock Mas, segundo uma outra fonte Eles pretendem dar, no mínimo, alguma mínima repercussão ali Dentro do universo DC Outro destaque de dezembro É o fim do Batman do Tom King A gente tem ali a edição número 85 Spoiler leve, tá? Como tu sabe, o arco se chama City of Bane A cidade do Bane Onde, basicamente, o Bane quebrou o Batman E agora ele domina Gotham Junto com outro Batman Que é o Batman do Flashpoint O pai do Bruce Tem um simbolismo muito grande O Batman terminar nessa edição 85 O Batman do Tom King Porque, até engraçado que parece filme da Marvel Tipo, vai terminar no 85 Mas, vai terminar com um teaser Que diz Ah, continua em Batman e Catwoman Que é, tipo, o próximo gibi do Tom King na DC Vocês devem lembrar da história O Tom King, ele deveria ficar Até a edição 105 do Batman Ou seja, tinha um bom tempo aí A mais, sei lá, uns seis meses Só que a DC acabou cortando a ideia dele Porque o gibi não estava vendendo muito bem Os fãs não estavam curtindo tanto E ele tinha uma ideia, aparentemente, muito revolucionária E aí colocaram ele nessa outra minissérie Que é o Batman e Catwoman Sinceramente Ah, não está tão empolgante assim Sabe, tipo O Bane fez um plano Para derrubar o Batman Que durou aí uma Sei lá, umas 80 edições Não, 80 não Mas, sei lá, 60 e poucas Para ele finalmente derrotar o Batman E aí o domínio dele sobre Gotham Vai durar umas 20 edições Aí eu esperava algo mais bombástico Enfim, até agora a saga não me surpreendeu muito Outro destaque é o Esquadrão Suicida Do Tom Taylor com Bruno Redondo Que é um artista espanhol Os dois fizeram juntos O Injustiça, Deuses Entre Nós Agora as capas da CGV vão ser do Ivan Reis E a gente tem na equipe Bem um padrão assim, né? A gente tem ali o Pistoleiro E a Arlequina Olha aí Outra mudança editorial da DC A princípio era para ter um Esquadrão Suicida Com o Bray Azarello escrevendo E o Wally West como membro Só que eu acho que a repercussão foi tão ruim Mas tão ruim Do Heroes in Crisis Que a DC resolveu não cagar tanto assim O Wally E para terminar esse programinha Um último destaque das solicitações da DC Superman deve revelar sua identidade secreta Na edição 18 Que sai lá justamente em dezembro Sinceramente eu não sei o quanto o Benjus Vai conseguir fazer essa situação ser muito bombástica Porque isso aconteceu relativamente recentemente Lá no DCU A identidade do personagem foi revelada Ao mesmo tempo Ele já tinha feito isso com o Demolidor No arco Demolidor revelado Seria o Benjus começando a se repetir? Não sei Não sei Eu só quero dizer que eu espero que esse programinha tenha sido legal Que tenha saído daqui bem informado E vai ter outra edição do Esquadrinhos News Muito em breve, tá? Em algumas horas na verdade É que a pauta era tão grande que eu tive que dividir o programa em dois Tá? Mas o próximo vídeo tá bombástico Certo? Fui Fui